Música Graças e paz irmãs, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, né? É um prazer muito grande para poder estar desenvolvendo essa receita Para vocês estarem utilizando na ceia de Natal Ou se não, no dia de Natal É uma ótima opção Águida, o que a gente vai precisar fazer para essa sobremesa de Natal? Então, vou estar aqui mostrando os ingredientes que a gente utilizou, ok? Então, para essa receita, vamos precisar de uma caixa de morango Vocês podem usar morango Eu usei morango e uva Para dar um colorido bem bonito na nossa sobremesa Uma gelatina De sabor de morango ou da sua preferência de frangueza Uma caixinha de creme de leite Uma gelatina Uma caixinha de leite condensado E a mesma medida da latinha de leite condensado Três colheres de maisena Que vai ser o nosso recheio Então vamos para a receita? Vamos Águida, esse creme tem uma textura? Você pode mostrar para a gente? Tem sim, Lucimar Você vai colocar todos os ingredientes E vai mexer até ele formar um creme liso e uniforme Até que ele desprenda da panela Muito bom Parece uma delícia esse creme também, né? Sim, é muito gostoso E você pode utilizar duas gemas Se você quiser deixar ele mais amarelinho Ah, legal Tá? No caso aqui eu fiz 100 É uma opção Você pode estar colocando também coco ralado Para quem gosta Hum, que delícia Essa textura então, né? Sim Ai, que delícia Vamos para a montagem então? Vamos sim Olha lá Então o refratário Da sua preferência Que você tiver em casa Você vai colocar o creme E vamos aos morangos Ai, que delícia Aí, irmãos É a criatividade de vocês Para colocar o morango Para fazer um desenho bem bonito Na sua sobremesa É, além de gostoso A beleza também conta bastante, né? E é Natal A gente tem que caprichar na mesa Fica uma sobremesa bem leve Não é muito doce Fica bem gostosinho Bem agradável Uma sobremesa gelada, né? Nossa, e para Natal a gente precisa disso, né? Coisa que seja gostosa Fácil de fazer Para quem não dispõe de muito tempo Você leva em média Mais ou menos De uns 40 minutos Para fazer É bem rápido E quanto mais melhor Ou águia? Quanto mais morango Ai, delícia Meu Deus Você pode utilizar a fruta Que você gostar, né? Por exemplo Se eu quiser fazer essa sobremesa Com pêssego Pode fazer Com pêssego Com abacaxi É a fruta Ai, são várias opções Que a gente tem, né? Sim Você pode estar utilizando Corante, né? Também Para poder pôr nesse creme Se você for fazer de outras cores Para ficar bem colorido Ó, o corante verde É Natal Não é não? Sim Ó, verde com vermelho Após a gente colocar A gente vai despejar A gelatina Que já está pronta Que fizemos Ai, gente Isso fica Fica divino E levar à geladeira Por duas horas Até endurecer a gelatina Então por duas horas A sobremesa Fica prontinha, né? Vamos, ela pronta Ô, Águida Vamos, sim Olha isso, gente Olha Que coisa maravilhosa Então, Águida Obrigado Muito obrigada Deus abençoe a todas Amém Irmãs Queremos desejar Um Feliz Natal Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus O Salvador É, é, é